Pessoal, olha só, tadinho, que coisa linda, olha que dó. Esses passarinhos, o que aconteceu? A mãe dele fez um ninho, tá? Dentro da chaminé. E eu acho que ela pisou com força, errado, algo parecido, que o ninho despencou. Aí a gente pegou ele, são quatro. Dois eu já coloquei aqui e dois eu coloquei ali dentro da gaiola. Vamos ver se ela, eu tenho esse casal aqui, tá? Como vocês estão vendo, certo? Esse acobreado é o macho e aquela ali do pescocinho pelado, essa aí, que tá aqui em cima, cantou, é a fêmea. Vamos ver se ela adota eles, tadinho. Mas olha, que judiação, meu. Vamos ver se a mãe natureza contribui, tadinho. E eles estão assim, você encosta nele e eles abrem o biquinho, já estão com fome. Espero que ela adote eles como filho, né? E que trate os dois. Vamos esperar aí. Dependendo do resultado, eu mostro pra vocês. Se for positivo, é claro. Mas, galera, vamos torcer. E vou estar postando esses vídeos pra vocês estarem acompanhando. Se ela vai conseguir tratar deles ou não. Vamos ver se dá certo, né? Tá aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.